Música 170 municípios da Paraíba atingidos pela seca tiveram a situação de emergência reconhecida pelo Ministério da Integração Nacional. O reconhecimento é necessário para que o município receba ajuda do governo federal para prestar assistência às vítimas desta falta de chuvas prolongada e também para outras ações emergenciais. O repasse federal é feito por meio do cartão de pagamento de defesa civil que é gerenciado pela prefeitura local. A lista completa dos municípios foi publicada na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União. De Brasília, Daniela Almeida.